Olá turminhas do primeiro ano, tudo bem com vocês? Está começando a nossa semana e a Tia Elisa está trazendo aqui para vocês a pochila, né? O material de complementação escolar desta semana. Então a Tia Elisa vai dar uma passadinha aqui bem rapidinho, tá? Então, aí a gente começa realizando essa primeira atividade, né? Como seria se todos fossem iguais a você? Desenhe e escreva uma frase sobre o seu desenho. Porque a pochila já inicia com essa atividade. Porque essa semana a pochila está trazendo a música Se Todos Fosse Iguais a Você. Essa música foi escrita há muitos anos atrás, né? Por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, tá? E aí vocês irão fazer as atividades que têm a ver com esta canção. Aqui vocês vão colocar o título da canção. Depois vocês vão completar as palavras com as letras que faltam. E vão escrever as palavras, né? Na linha abaixo. Aí depois vocês irão completar as frases. Lá embaixo tem três frases, né? Então vocês irão completar as frases com essas palavrinhas que estão dentro do retângulo. E aqui tem uma atividade de ciências, né? Onde a gente trabalha a divisão do corpo humano, né? Cabeça, tronco e membros. E vocês irão completar abaixo, tá? Vocês irão descobrir a parte do corpo humano, né? Onde ficam os braços. Então vocês vão completar as frases que faltam. Aqui vocês também vão ler as palavrinhas, né? Com a ajuda de alguém. Essas palavrinhas aí estão dentro do retângulo, tá? E depois vocês vão escrever os nomes das partes do nosso corpo, né? Nos espaços corretos. Tudo bem, galerinha? Então é isso. Façam as atividades da pochila com capricho. Tirem fotos e vêm pra gente. E essa semana eu e a Tia Daniele iremos enviar mais atividades pra vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.